Olá, quarto e quinto ano, hoje nós vamos relembrar um pouquinho de redação, vamos praticar também, vou fazer com vocês uma redação, relembrar o passo a passo, mas antes de falar sobre o nosso tema, eu queria trazer uma dica para vocês, sempre antes de assistir vídeo, a nossa videoaula, procurem ler o material do livro, o conteúdo da aula lá no livro, ok? Para o vídeo ser um complemento do que vocês já leram, entenderam? E aí quando a gente estiver junto na nossa aulinha, vocês já vão ter lido o material e aí vocês vão poder trazer as dúvidas de vocês, assim nós temos um aproveitamento melhor, ok? Então vamos para a nossa aula de hoje, lápis e papel na mão, para a gente praticar um pouquinho. Quero que vocês relembrem as etapas da redação que vimos no início do ano, vocês podem conferir no caderno de vocês, tem essa fichinha lá colada. Lembrem que seguir essas regras soma o ponto na redação de vocês. Eu separei para vocês aqui um tema, né? Eu vou falar sobre a importância do brincar, para mostrar para vocês a estrutura da redação e relembrar vocês também, né? Eu vou deixar a foto dessa redação no final do vídeo. Não sei se eu vou conseguir gravar aqui enquanto eu escrevo, mas eu vim dar essas dicas aqui para vocês, relembrar, na verdade, essas dicas. Eu já separei aqui a quantidade de linhas, um texto de 12 linhas, ó, eu marquei aqui os parágrafos. É importante lembrar que eu não posso deixar essa marcação aqui, ó, na hora de entregar. Eu marquei para eles ficarem alinhados, mas na hora de entregar eu não vou deixar isso aqui aparecendo, tá bom? É importante lembrar isso. Eu vou escrever aqui o primeiro parágrafo. Eu separei já os meus argumentos, né? Sobre o que eu quero falar. Já pensei, brincar é muito amplo, né? Eu já separei sobre o que eu quero falar, sobre os tópicos, né? A gente vai falar que são os argumentos. Então, eu vou escrever o primeiro parágrafo, que é a nossa introdução, e já volto para mostrar para vocês. Voltei com o meu primeiro parágrafo pronto. Essa aqui é a minha introdução. Percebam aqui, olha só, a linha estava acabando. Eu sempre tenho que calcular até onde eu posso completar a sílaba, né? Para não quebrar a sílaba. Colocar aqui, ó, a sinalização, né? Que eu estou continuando na linha de baixo. Vocês erram bastante isso, porque vocês quebram a sílaba, ó. Eu não poderia colocar em si e colocar o s aqui embaixo, né? Isso estaria errado, porque isso aqui, ó, eu preciso sempre manter uma sílaba. Então, eu poderia ter parado aqui no in também. Poderia ter parado aqui. Mas eu vi que dava para continuar, que ainda cabia mais uma sílaba. Aqui, por exemplo, é na palavra coloridos. Eu não quis arriscar e vir mais, né? Até o canto, para não quebrar a sílaba também. Então, eu continuei aqui na linha de baixo. Essa é uma dica importantíssima, porque vocês erram bastante isso. É o meu parágrafo, ó. Dei aqui um espacinho do meu parágrafo. E eu fiz a introdução do meu assunto, né? Eu estou falando sobre a brincadeira. Eu vou falar sobre a diferença dos brinquedos, né? Muito sofisticados que a gente tem hoje em dia. E eu vou aqui destrinchar, depois do meu desenvolvimento, vou fazer uma diferença, né? Vou apresentar uma diferença das brincadeiras antigamente. Então, aqui, ó. Eu fiz a introdução do meu assunto, né? Atualmente, a televisão anuncia, né? Os brinquedos incríveis, sofisticados, coloridos, que são uma tentação para qualquer criança. Agora, no meu desenvolvimento, eu vou apresentar as brincadeiras antigas. E eu já volto para mostrar para vocês também. Voltei. O meu desenvolvimento e a minha conclusão já estão prontas. Aqui no meu desenvolvimento, olha, também tomei cuidado com o número de linhas, com o parágrafo alinhado, olha, todos os parágrafos estão alinhados. Não deixei a marquinha que eu tinha feito, né? Para marcar os parágrafos. E aqui no meu desenvolvimento, eu já vim fazendo uma diferença entre os brinquedos que eu tinha falado no início. Aí eu falei das brincadeiras, né? Que ultrapassaram as gerações, né? Desde os nossos bisavós até chegarem na gente. E aqui na minha conclusão, eu vim finalizando já o assunto. Finalizei como? Eu citei essas brincadeiras, né? Esses brinquedos que são mais antigos e que atravessam as gerações. E eu falei que são importantes, né? Eu falei, brincar sempre é preciso. Então, para vocês terem uma noção. Eu apresentei o assunto, eu apresentei os meus argumentos, né? Defendi aqui no meu argumento essas brincadeiras antigas, né? E eu finalizei o assunto. Essa é a estrutura de uma redação bem organizada. Não esqueci do meu título. Prestei bastante atenção aqui, ó, nos recusos e nos parágrafos. É uma redação que está coesa, né? Eu não fugi do assunto, não fugi do tema, né? Que eu apresentei aqui no meu título. Ela tem coerência e coesão. E agora eu quero que vocês pratiquem também. Vou deixar um tema de redação para vocês praticarem, ok? Vem me despedir de vocês com um grande beijo. Adorei nosso encontro de hoje. Não deixem de praticar, não deixem de mandar as dúvidas, ok? Muito tempo parado, a gente enferruja. Redação, a tia Sara sempre fala, enferruja mesmo. Redação é uma prática, assim como a leitura. Quando a gente fica muito tempo sem ler, a gente também enferruja na leitura. Então, pratiquem a leitura e a escrita em casa durante esse tempo, ok? Um beijo e até mais!